Uma história que mistura as intrigas entre gangues em bairros de Tóquio com viagem no tempo? Esse é um pouco do que você pode conferir na jornada de Hanagaki Takemichi, o protagonista de Tokyo Revengers. Além de ver ele apanhando bastante. Tokyo Revengers inicia sua jornada nos mangás, sendo uma obra muito amada no Japão e no mundo, e se tornou um anime que veio chamando muito a atenção desde a sua estreia. E é sobre essa obra que vamos falar hoje, Tokyo Revengers. Oi, eu sou a Sui, e desde que eu ouvi falar pela primeira vez de Tokyo Revengers, eu fiquei muito interessada por conhecer um pouco mais da jornada e da proposta da história. Resolvi assistir o primeiro episódio, curti muito, e agora tô aqui trazendo curiosidade sobre essa obra pra vocês. Bora lá? Vamos começar com o protagonista, o Takemichi. O aniversário de Takemichi é no dia 25 de junho, e ele nasceu em 1991. Takemichi, na sua vida adulta, tem 1,65m e 55kg. O seu tipo sanguíneo é o A, e a gente viu ele perdendo bastante esse tipo sanguíneo no anime, né? Quem faz a sua voz original em japonês é Yuki Shin, que já fez vozes também em Spy Family, Boku no Hero e alguns outros animes. Sua comida favorita é batata frita. Ah, eu também sou do time da galera que ama batata. Sua habilidade especial é resolver quebra-cabeças. Mas tá difícil de resolver esse quebra-cabeça aí da história, hein, Takemichi? Seu lugar favorito é a margem de um rio. Poético. E algumas perguntas foram feitas para fãs de Tokyo Revengers no Japão. A gente vai conferir um pouquinho do ranqueamento dessas perguntas. A partir da pergunta, quem você considera o corredor mais rápido? Takemichi ficou em terceiro lugar entre os três mais rápidos. É, em alguns momentos a gente viu Takemichi correr um pouco, né? E a partir da pergunta, com qual personagem de Tokyo Revengers você gostaria de casar? Takemichi também ficou em terceiro lugar entre os três melhores. É, gosto é gosto, né? E nessa última curiosidade sobre o Takemichi, a gente descobre isso ao longo da história, conforme são reveladas algumas coisas do passado. Mas o Takemichi tem em sua posse o uniforme original da Toman, do Mikey. Vamos agora para a curiosidade sobre o Draken. O aniversário de Draken é no dia 10 de maio, e ele nasceu em 1990. Draken é bem alto, pelo menos para mim que sou baixinha. Ele tem 1,85m e 75kg. O tipo sanguíneo do Draken é o O. E a gente viu ele precisar de um pouco mais dele, né? O sonho do Draken é uma coisa muito estranha. Ele sonha em ter parte do corpo meio motocicleta. Como assim? O que o Draken não gosta é de homens velhos que tem um perfume muito forte. É, tem uma galera que às vezes usa uns perfumes meio estranhos, né? Mas eu sinto que isso tem a ver com o lugar onde ele morava. A habilidade especial de Draken é um serviço de aconselhamento. Ele acabou desenvolvendo isso de tanto ficar ouvindo as jovens ali, daquele estabelecimento que ele morava, sabe? E esse parece ser um lado tão sentimental do Draken, né? Seu local favorito é perto de Dogenzaka, em Shibuya. Sua comida favorita é curry quente. Ah, é bem gostoso mesmo. Se você já se perguntou qual que é a moto que o Draken tem, ele tem uma Kawasaki Zephyr 400. Bom, quem costuma acompanhar notícias aí, e acompanhou as notícias de Taco Revengers, viu que quem fazia a voz original em japonês do Draken mudou, né? Antes era Tatsuhisa Suzuki, que fez a voz do Draken durante toda a primeira temporada. E agora quem faz a voz do Draken é Masaya Fukunishi. Se você ficou curioso pra saber o que aconteceu pra trocarem o ator de voz original, dá uma procuradinha nas notícias. Foi uma coisa pessoal, mas foi meio tenso. Vamos agora entrar nas curiosidades sobre ele, o líder da Thoman, Mike. Mike faz aniversário no dia 20 de agosto, e ele também nasceu em 1990. Mike tem 1,62m e 56kg. O seu tipo sanguíneo é o B. Esse a gente quase não viu perdido. Quem faz a sua voz original em japonês é Yu Hayashi, que também já fez vozes marcantes em Haikyuu, Mob Cycle 100, Jujutsu Kaisen e vários outros animes. Sua comida favorita é Dorayaki Omurice. Claro, com bandeirinha, né? E ele também gosta de Taiyaki, que é tipo um bolinho em forma de peixe que tem feijão dentro. Gente, falando assim parece ruim, mas eu já comi e é bem gostoso. As comidas que o Mike não gosta são comidas picantes. Essa próxima curiosidade aqui é ótima, né? Bem a cara do Mike. As pessoas que ele respeita ou admira é ele mesmo. Não é mais ninguém. E as pessoas que ele não gosta ou tem medo são ninguém. É o Mike, né gente? Seu lugar favorito é a ponta da toalha. E indo agora para aquelas perguntas que fizeram para os fãs de Talk Revengers, uma pergunta direcionada aqui que teve ranqueado o Mike foi Quem dos personagens de Talk Revengers você gostaria que fosse o seu amor? E o Mike ficou no top 3. Não só isso, no primeiro lugar. Já para a pergunta com qual personagem de Talk Revengers você gostaria de se casar, o Mike ficou em segundo. Quem será que foi em primeiro? Agora vamos entrar em curiosidades sobre o Buddy, que é o meu personagem favorito em Talk Revengers. O aniversário de Buddy é no dia 3 de novembro e ele também nasceu em 1990. O Buddy tem 1,75m e 85kg. Então ele é menorzinho que o Draken e um pouco maior que o Mike. O tipo sanguíneo do Buddy é o AB. E infelizmente a gente viu perdido no anime. Quem faz a voz original do Buddy em japonês é Masaki Mizunaka, que já fez outras vozes marcantes dos animes como em Haikyuu, Bungo Stray Dogs, Tensei de Tarai Slime da Taken e vários outros animes. O tipo de comida que o Buddy não gosta é comida cozida. Mas a gente sabe que ele gosta de um macarrãozinho, né? O sonho do Buddy eu não imaginaria. Se me perguntasse eu responderia qualquer outra coisa. Mas é ter uma loja de animais. Seu lugar favorito é o dojo da família do Mike. A habilidade especial do Buddy, a gente viu bastante na história, né? É recorrer à porradaria antes de conversar. A cor que o Buddy mais gosta é azul escuro. E quando perguntaram para fãs de Taken Revengers quais personagens você gostaria que fossem seu amor, Buddy ficou no top 3, né? Só que ele falou, O quê? Eu não tô interessado não. E pra fechar essas curiosidades, vamos ver agora a curiosidade sobre o Mitsuya. O aniversário de Mitsuya é no dia 12 de junho e ele também nasceu em 1990. Mitsuya tem 1,70 e 57 quilos. O tipo sanguíneo do Mitsuya é o A. Quem faz a voz original em japonês do Mitsuya é Yoshitsugu Matsuoka, que já fez vozes marcantes em vários outros animes, como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Trigon Stamped, E vários outros animes. O sonho do Mitsuya é a cara dele, é ser um designer. A habilidade especial do Mitsuya é poder dizer qual é o tipo de tecido somente tocando o tecido. Seu local favorito é a sala vazia da escola depois da aula. Ah, é a cara do Mitsuya. Essa aqui é muito engraçada. Mitsuya não é bom com coisas mecânicas. E segundo o Hakai, ele só usa um dedo pra digitar no teclado. Ah, aí tá tudo certo, gente. Essa curiosidade aqui é bem legal, eu não tinha notado, mas o Mitsuya e o Draken são considerados os gêmeos dragões da Toman. É que ambos possuem a tatuagem de dragão que uma vez o Mitsuya marcou em um lugar. E pra fechar, naquelas perguntas para fãs de Tark Revengers, quando perguntado sobre quais personagens em Tark Revengers são melhores para casar, o Mitsuya ficou em segundo lugar como um dos melhores maridos. E aí, curtiu essas curiosidades de Tark Revengers? Acho que se você chegou até aqui, você curtiu, né? Então não custa nada aí deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Aproveita pra compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas possam conhecer essa obra e essas curiosidades. Quer ver outros personagens por aqui? Então comenta aí qual outro personagem de Tark Revengers ou de outros animes que você quer ver curiosidades. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, Nakamas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho